Olá a todos, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo, mais uma edição aqui para recordarem em DVD Guns, Girls and Gathering, uma edição que contém aqui vários filmes que eu vou já mostrar de seguida, a edição Steelbook, contém aqui o filme The Fast and Furious, Velocidade Furiosa, Snatch, Porcos e Diamantes, Easy Rider, Crank, Dead or Alive, Into the Blue, 6 filmes famosos nesta edição, caixa metálica Steelbook, uma edição do Reino Unido, obviamente sem legendas, aqui estão os filmes, Velocidade Furiosa, aqui tem um pouco a arte interna, a falar sobre os filmes, tem aqui os discos, este lado também com a arte interna, a edição que contém estes 6 famosos filmes, aconselho a verem este aqui da Oa, Daryl Alive, para quem gosta de arte marciais, um pouco ao estilo dos anos de chá, edição meca especial, Steelbook, para maiores de 18 anos, segunda indicação aqui, então obrigado por assistirem e até a próxima! Tchau, tchau, tchau!